No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, sim, estamos de volta depois de uma semana e alguns dias parado, né, sem fazer conteúdo aqui na internet e vamos falar de Grêmio, vamos falar da retomada do Grêmio, por quê? Grêmio não joga, nem Inter, nenhum time do Sul joga por conta dessa calamidade que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e está acontecendo ainda e a gente precisa falar do que está acontecendo, do que está para acontecer, como vai ser o futuro do Grêmio nas competições eu sei, não é o momento de ficar falando de futebol enquanto tem diversas pessoas aí sem teto, sem algum familiar que perdeu nas enchentes mas a gente precisa falar também das outras coisas, então como o meu trabalho é fazer aí a cobertura do Grêmio, de futebol falar aí para vocês sobre essas informações, eu preciso retomar, até porque eu fiquei aí 12 dias, mais ou menos isso, parado sem conseguir gravar, porque como eu falei nas minhas redes sociais, eu fiquei quase ilhado, foi por muito pouco estava sem luz, sem água, sem internet, a água batendo no início da minha rua e graças a Deus parou de subir porém ontem que retornou a minha luz e hoje que eu consegui organizar as coisas aqui no meu estúdio, na minha casa lembrando também, para quem não acompanhou, o estúdio lá do Papo Copeiro, do meu podcast, juntamente com o Camargo a gente perdeu, entrou água até o teto, lá em Canoas, então o estúdio do Papo Copeiro a gente nem consegue acesso no momento então até a gente retornar, não sabemos quantos dias vai levar, como a gente vai se reerguer, o que a gente vai fazer para conseguir de novo tudo que a gente tinha adquirido e conquistado, mas a gente vai dar um jeito e com isso o que eu preciso é trabalhar, 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 porque senão eu vou também sofrer cada vez mais porque querendo ou não, a vida não para, as contas não param e eu preciso trabalhar então vamos falar de Grêmio, vamos falar sobre a situação do Imortal por quê? Jogadores do Grêmio, jogadores do Inter, estão envolvidos na causa estão participando, ajudando, viajando de um lado para o outro diversos jogadores não treinam então o Grêmio não joga Libertadores, não joga a Copa do Brasil, não está jogando Brasileirão e alguns jogos terão que ser adiados o Brasileirão vai parar? foi pedido pelo Grêmio, pelo Inter, pela Juventude mas até o momento nenhum ponto de interesse dos clubes de paralisarem teve um ou outro ali que aceitou mas diversos nem quiseram conversar sobre isso e a CBF muito menos Copa do Brasil, nem se fala e a Comebol Libertadores já saiu informação até que o Grêmio poderia ser eliminado o Grêmio e o Inter poderiam vir para a Libertadores 2025 classificados direto mas uma informação vinda de um jornalista lá da Argentina e não foi confirmado porque a Comebol divulgou hoje datas novas para a Grêmio e para a Inter Grêmio para a Libertadores e Inter para a Sul-Americana as datas para o Grêmio então Roche Pato e Grêmio terça-feira, dia 4 de junho 21 horas no estádio Talcahuano lá no Chile estádio de Roche Pato o outro jogo Grêmio e Estudiantes que seria na Arena não tem local certo ainda porém alguns clubes já divulgaram já deixaram aí alguns estádios à disposição do Grêmio para utilizar caso for preciso já teve no Uruguai né teve o estádio do Uruguai que foi disponibilizado para o Grêmio o governo do Uruguai ofereceu o estádio para o Inter para o Grêmio e para o Juventude para sediarem os jogos que forem necessários o estádio é o Atilio Paiva em Rivera que seria bem próximo aqui para o Grêmio também tivemos aí o oferecimento do estádio do Figueirense o Orlando Scarpelli também está disponível aí para os times gaúchos que quiserem utilizar só que aí que está tem mais um porém o Grêmio está preparado já para voltar nessas datas o Grêmio tem psicológico para isso agora vai ter funcionário suficiente vai conseguir se preparar porque a arena está inundada o Beira Rio está inundado será que os times vão conseguir retornar tão rápido assim fica essa dúvida queremos ver o posicionamento do Grêmio sobre isso e inclusive tem uma partida que não foi adiada que é no The Strongest e Grêmio esta partida que seria na arena é dia 29 de maio final desse mês essa partida não foi adiada a partida continua neste dia 29 de maio não foi adiada esta partida prestem bem atenção adiaram duas partidas começam no dia 4 de junho e a outra dia 8 de junho mas a partida de Grêmio e The Strongest continua dia 29 de maio às 19 horas ou seja a volta do Grêmio seria para dia 29 de maio agora no final do mês hoje é dia 12 teria daqui 17 dias isso é muito pouco duas semanas duas semanas para o Grêmio estar preparado treinando para enfrentar o The Strongest e a situação do Grêmio hoje na Libertadores para quem não acompanhou não sabe nada a tabela está da seguinte forma The Strongest está em primeiro é o líder do campeonato esse é o time que o Grêmio vai enfrentar The Strongest o mesmo time que venceu o Grêmio por aí lá na altitude em segundo colocado o Roche Pato com 5 pontos o primeiro é o The Strongest com 7 o segundo o Roche Pato com 5 o terceiro o Estudiantes com 4 e o último colocado o Grêmio com 3 que obviamente tem uma partida a menos mas o Roche Pato também tem uma partida a menos porque nessa rodada o Grêmio e nem o Roche Pato jogaram que era para ser a partida que de fato foi adiada e agora dia 29 de maio seria a grande partida de Grêmio contra The Strongest vai voltar dia 29 será que o Grêmio volta não sei sinceramente eu não sei se isso vai acontecer gurizada e a informação do jornalista que disse que o Grêmio e o Inter poderiam ser eliminados será que pode se confirmar será que Grêmio e o Inter podem ser eliminados caso não voltem nessas datas que foram estipuladas pela Comebol será que a Comebol deu uma chance para o Grêmio e para o Inter jogarem tipo assim ah ó temos essas datas quer quer participa não quer estão eliminados será que pode ser por isso que fizeram tão rápido esse adiamento e colocaram uma data tão próxima assim vamos saber aí nos próximos dias o que que vai acontecer quero saber a tua opinião Grêmio e o Inter deveriam se planejar e voltar aos trabalhos voltar a jogar ou esquece futebol esquece isso elimina e pronto deixamos para ano que vem quero saber aí a tua opinião porque de fato é uma opinião polêmica é uma questão polêmica que eu sei que tem gente e gostaria sim de que voltasse o futebol fosse aos poucos que deixasse né um pouco aí o a questão das enchentes tudo mais para o pessoal de que faz o trabalho né defesa civil os voluntários tudo mais e outras pessoas acho que não todo mundo deve ajudar inclusive os jogadores que já estão ajudando já fizeram bastante para quem não acompanhou e não trouxe aqui né eu acabei não trazendo eu estava sem internet sem luz não conseguia trazer conteúdo para vocês mas tivemos ajuda aí Edilson né claro não é jogador do elenco atual mas ex-jogador do Grêmio o próprio Kaique que é do elenco atual do Grêmio tivemos alguns jogadores aí que estiveram bem envolvidos jogadores do Inter também o Marquezine do Grêmio também então tivemos bastante jogadores envolvidos que ainda estão envolvidos que tem familiares que tem funcionários também do Grêmio que perderam casa perderam familiares então é uma situação bem complexa tá gurizada é uma situação bem complexa não sabemos o que vai acontecer mas só esperamos que que dê tudo certo né para ambos os lados que seja pela parte dessa calamidade toda de tudo isso que está acontecendo normalize que as coisas comecem sem a voltar ao normal e também na parte do futebol querendo ou não que é o trabalho dos jogadores também não é o trabalho apenas dos jogadores trabalho de jornalistas de comentaristas de influenciadores de pessoas que trabalham dentro né de estádios de copa de tudo gandula de serviços gerais limpeza segurança então tem muitas pessoas paradas né querendo ou não os jogadores ainda são os que menos precisam mas tem pessoas que dependem de um trabalho onde é gerado por uma partida de futebol mas então gurizada deixa o teu like te inscreve no canal se tu não conhecia ainda comenta aí o que tu quiser eu falei bastante coisa nesse vídeo foi um vídeo mais extenso eu sabia que esse primeiro vídeo da minha retomada ia ser mais extenso porque eu ia trazer aí um pouco do que está acontecendo comigo especificamente né o porquê o meu sumiço não sei nem se o youtube vai entregar esse vídeo também de uma forma tão tão alta como eu espero que entregue mas eu acho que não vai entregar muito não porque o canal estava bem parado mas se vocês viram esse vídeo se chegou em ti comenta qualquer coisa deixa o teu like compartilha nos teus grupos que tu tiver aí de grêmio porque isso vai me ajudar bastante tá gurizada eu tenho que retomar eu tenho que voltar a ter visualizações tenho que voltar com tudo por quê? porque esse é meu ganha-pão se isso aqui não dá certo aí eu não vou conseguir trazer aí vídeos pra vocês né gurizada então espero que vocês ajudem também aí dessa forma que cara tu não paga nada pra isso se quem puder ajudar pagando paguem aí o pessoal que tá fazendo vaquinha né seja na prefeitura aí da tua cidade seja do governo do estado seja de algum influenciador aí que tu confie que tu acredite que pá olha esse cara tá tá fazendo um pix aí tá fazendo um pix tá fazendo uma uma vaquinha e eu consigo aí ajudar esse cara ajude se tu consegue ajudar esse cara ajude porque tem muitas pessoas que estão fazendo essas vaquinhas que de fato estão levando aí algum mantimento algum suprimento pra quem tá precisando e que de fato não precisa apenas ou não precisou apenas a primeira semana na verdade vão precisar muito mais agora nessa retomada até porque a primeira semana como a gente fala na internet essa primeira semana pra quem tá vendo né pra quem tá assistindo tudo isso de fora ver isso como a semana do hype né digamos ó bata lá em cima o assunto ó tá todo mundo mobilizado mas isso é uma coisa que vai cara vai levar semanas meses meses ainda e cara água alimentos isso aí acaba rápido então tem que tá sempre aí substituindo entrando mais doações então do jeito que tu puder ajudar ajude tá bom se tu quiser doar também alguma coisa algum alimento algum alguma peça de roupa faça isso também procure algum lugar próximo aí da sua casa faça isso faça o bem porque se tu não tá precisando cara tem muita gente que também achava que nunca precisaria hoje precisa então vai lá ajuda ajuda quem precisa hoje pode ser pode não ser tu amanhã pode ser então hoje tu tá ajudando amanhã tu pode ser ajudado beleza tamo junto cruzada até o próximo vídeo valeu falou fui